As altas temperaturas registradas durante o verão têm sido um convite para se refrescar na praia. E Barra de São João, litoral de Casimiro de Abreu, tem sido um dos destinos. Moradores e turistas têm lotado a prainha. Sou de Rio das Ostras, vim hoje conhecer a Barra e estou amando a praia, perfeito, água quentinha, tudo limpinho, amei! O local também é um importante cartão postal do distrito. Fica bem na foz do Rio São João, no encontro com o mar. Toda essa tranquilidade que as famílias encontram aqui, faz com que a prainha seja um dos pontos de Barra de São João mais procurados pelos banhistas. Por aqui, a água é sempre assim, calminha e mais quente, ideal para a criançada brincar. Meu filho, minha filha, minha sobrinha. Todo mundo brincando? Todo mundo. Porque aqui meu irmão falou que é tranquilo, estar ali com a bebezinha dela. E é isso, a gente vê para poder aproveitar o final de semana. E deixar as crianças livres, né? À vontade. Há também quem prefira praias preservadas e de mar agitado. O praião, que possui longa faixa de areia e quiosques, é uma opção. O movimento também é grande. O dono deste quiosque comemora as boas vendas. O verão foi muito bom, muito bom. O comércio faturou e é bom porque traz aquele movimento para a cidade, né? E graças a Deus que está todo mundo satisfeito. Sempre cheio, graças a Deus. O ano todo, de segunda a segunda. Essa grande movimentação de turistas passa também pela beira Rio. Aqui, o sossego, os casarões históricos e, claro, o Rio São João são importantes atrativos. Os restaurantes da região aumentaram as vendas em 40%. Está sendo muito bom. A gente teve um aumento de 40%, 50% de fluxo aqui no restaurante. O carnaval, o verão é muito importante aqui pra gente. A gente teve que aumentar o quadro de funcionários. E a gente pretende ficar com eles, até porque, depois que passar essa época, a gente tem um fluxo muito grande regional. Vem muita gente de São Pedro, Macaé, Cabo Frio e Búzios. Está sendo muito positivo. Está sendo bastante bom pra gente mesmo.